Um, dois, três, pessoal. Agora chegou mais gente, chegou mais prêmios. Diogo, Diogo. Oi, Tamise, eu e a Adrien. Não dá pra sincronizar, todo mundo vai estar atrasado. Diogo, dá um jeito nisso. Checo, você puxa e todo mundo te segue. Aí só você vai estar errado. Todo mundo vai estar atrasado. As dava vão puxar. É um, dois, três. Parabéns pra você. Nesta data querida. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nesta data querida. De doses da vida. É um, dois, três. Beleza. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Muito bem. 50? Pastor Fábio, por gentileza, pastor Fábio, o que você tem para dizer? Olha, esse foi o parabéns mais dessincronizado que eu já vi na vida. Um parabéns muito especial, né? Eu quero dizer que... Sim, a gente se esforçou, né? Eu quero dizer que o Malton vai pagar o iFood depois pra entregar um pedacinho de bolo pra cada pessoa que tá aqui no vídeo. É verdade, boa ideia. Pro Paraná vai ficar meio caro. Favoráveis, manifestam-se com a mão direita. Nós podemos mandar por selects aí, tá? Bom, gente, eu queria partilhar de maneira muito rápida aqui, mas não menos importante, um trechinho da Escritura, aqui em Eclesiastes, capítulo 3, verso 5, que diz assim, Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se e de abraçar. Ellen, esse sentido faz... Esse texto faz muito sentido hoje, né? A gente gostaria muito de estar aí te abraçando pessoalmente, mas, infelizmente, nesse momento é tempo de afastar-se, de abraçar. Só que, pra estar perto, não é preciso estar ao lado, basta estar dentro. E você está dentro do nosso coração, você tem o nosso carinho, a nossa consideração. E tem gente aí de várias cidades, vários lugares, vários estados, que estão reunidos aqui pra te dar parabéns, porque você é muito importante pra gente. Eu estava conversando aqui com a Amanda e a gente se assusta quando você falou meio século já, porque você parece uma menina, né? E a Amanda falou assim, o segredo deve ser o seguinte, só pode ser Provérbios 15 e 13, porque Provérbios 15 e 13 fala que o coração alegre embeleza, o coração alegre aformoseia o rosto. E 90% das vezes que a gente ora pra você, você está sorrindo. E os 10% deve estar orando, alguma coisa assim, porque sempre você está sorrindo, sempre você está de bem com a vida, sempre você está de boa, sempre você está feliz. E com certeza, esse cosmético, que é o cosmético dado por Deus, da alegria, da felicidade, ele faz esse bem pra você. E com certeza que venham mais 50 aí, com muita saúde, com muita vida e com muita paz, que Jesus continue te transformando, te mantendo essa pessoa tão feliz e que transmite alegria pra gente também. Que Deus te abençoe muito. E poderíamos fazer uma oração, então, pra agradecer a Deus por essa data tão especial. Nosso querido Deus, Pai Eterno, a gente agradece tanto ao Senhor pela pessoa que ela tem sido, pela companhia que ela tem feito pra todos nós, de perto ou de longe. Nós a carregamos no nosso coração porque ela tem te representado diante de nós de uma boa maneira aqui na Terra, Pai. trazendo um pouco da tua alegria, um pouco da tua paz na vida de cada um de nós. E assim nós te conhecemos um pouquinho melhor através da Ellen. Que o Senhor continue abençoando nos seus planos, projetos, na sua saúde, na sua família, Pai, em todos os seus caminhos. Pois essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Parabéns. Você é uma pessoa incrível. Obrigada. Que eu guardo no meu coração. A sua amizade me faz muito bem. A sua companhia me faz muito bem. E quando passar essa pandemia, eu quero te ver mais pertinho. Falta isso agora, né? Passar tudo isso pra gente se encontrar novamente. Parabéns, Ellen. Obrigada, Cate. Obrigada pela presença virtual. Parabéns, Ellen. E aí, Claudinei? Tá sozinho aí? Cadê o povo? Ah, estão aí. Oi, Ellen. Parabéns, querida. Obrigada, Cate. Um beijão pra ti. Felicidade. A gente tá no carro. Ah, as crianças estão lá no carro. Tão no carro. Parabéns. Irmã Marta, obrigada. Parabéns, Ellen. Deus te abençoe. Parabéns. Melhor idade, melhor fase, hein? Experiência própria. Ah, é? E aí, não. A gente tem que se encontrar também. Então, aquelas fotos que eu ainda não vi. Tem que ver. Tem que ver. Oi. Alguma coisa. Nunca dá, né? Agora, quando a gente tinha pensado, começou-se a pandemia. Mas parabéns, feliz aniversário. Te amo muito. Gosta muito de ti, tá bom? Com certeza. E aí, ó, fazendo festa. O Alan fazendo festa. Quem não falou, quiser falar, pode abrir o microfone e fique à vontade, gente. Oi. Parabéns, aí. Deus abençoe. Oi. Eu tô aqui. Olha, ele quer falar, ó. Vale, Morela. Ellen, parabéns pra você. Deus abençoe. Abençoe aqui, DPG, ó. Diretamente pra você. Um abração, hein? Ah. Ah. Ah, tá bom. Parabéns pra ti, hein? Parabéns pra ti. Parabéns pra ti. Que Deus te abençoe a tua vida, tá? Com muita saúde, muita felicidade. Gosto muito de vocês. Né? Sinto saudade, tá? Parabéns. Felicidades. Felicidades. Janice, há quanto tempo que eu não te via. Não te via. Que saudade. Precisou a pandemia, essa coisa toda, pra gente se ver online no aniversário dela, viu? Que bom. Então, olha só. Um abraço. Um abraço pra vocês. Pacheco, um abraço pra você. Um abraço. Valeu, Diogo. Deixe que eu tô com saudade, hein? Diogo, eu tô apaixonado por ti. Porque, olha, ele sente uma falta de ti que você nem me diga. O foco é aniversariante, cara. Declarações aqui entre a gente. Rolou um clima aí. Rolou um clima. Vamos abrir uma sala pra gente. Olha, é aqui no campo de terra. Ah, eu vi. Tô te vendo. Parabéns aí, Ellen. Malton, cuida bem dela aí. Amigos, foi muito bom revê-los. Fazia muito tempo que eu não via vocês. Tivemos muitas experiências juntos lá no Camacuã, no Rio Grande do Sul. Agora, a gente está no Paraná. Um abraço, Ellen. Parabéns. Que Deus continue te abençoando. Você e sua família. É muito bom te ver. Feliz de ver a sua família ali. Ó, esperar. Feliz. Parabéns, amiga. Muito sucesso, hein. Feliz de tua conta. E oi. 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 Parabéns, Ellen. Tudo bom pra vocês. Pro Malto. Pro Nicole. Pro Kelvin. Logo, quem sabe... Tchau, Ellen. Ah, ele ficou pra frente. Tchau. Tchau. Oi, Murilo. Oi. Mande parabéns. Parabéns, Ellen. Tá, menino. Lindo. E a Melissa... Ah, não. A Melissa está com a Paula, né? Está com a Paula. A gente está... Vamos. Parabéns. Parabéns, Ellen. Amar. Beleza, obrigada. A Melissa tem sorte muito. Hein? Malto? Sim. Quem botou... Sim, lida. Está chegando. Cadê o tio? Cadê o tio? É nóis, Paula. Tá aqui, chegou agora. Tá perguntando você aqui. Sim. Malto. Malto, já... Fala pra ver que eu estou entrando. Você está entrando. Há tempo, chegou agora. Gente, uma feliz semana pra todos vocês. Um bom feriado aí. Descanso. Está aqui para a gente trabalhar. Fiquem todos os meus também. Obrigado por participar dessa experiência conosco aqui no virtual. É. Quando começou, eu não sei se até setembro, até da minha aniversária, eu já posso ter passado tudo, né? Mas a gente continua aguardando aqui no virtual. É a primeira vez. Ellen, Malto, um beijo pra vocês, tá? Feliz aniversário. Obrigado, pastor. Obrigado, Amanda. Até o Natal deve estar melhor já. Deixa eu te dar um abraço. E aí, Malto? Bota a Ellen na frente e quero ver a cara dela. Ai, ai, ai. Tá aí, tá aí. Tá aparecendo aí. Tá aparecendo? Tá, tá aparecendo. Não tá aparecendo aí, tá? Não, não pode. Oi, Ellen. Oi, Murilo. Parabéns, Ellen. Faltou a Janete falar. Faltou a irmã Marta. Tá. Oi, Ellen. Oi, oi, oi. Parabéns, querida. Obrigada, Janete. Um abraço. É, Paula. Aos conhecidos e desconhecidos, uma boa semana. Oi, Marta. Oi, Marta. Oi, Marta. Parabéns, você merece. Beijão. Obrigada. Uma boa semana. Uma boa semana. Só pra vocês. Uma boa semana. Parabéns, Ellen. Deus abençoe a vida de vocês muito. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade aí, todo mundo. Tá bom? Obrigado. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação online, semana. De falta. Como é que é dia em Ponta Grossa ainda? Não tô entendendo isso. Aqui tá o pôr do sol aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver se tem o pôr do sol aqui ainda, ó. É a câmera que é boa aqui, Malto. A câmera aqui é boa. Aqui, ó. Ela tem um game. Ela tem um game aqui, ó. Ela tem um game aqui, a câmera. 6 e 20 aqui já tá escuro. Se bem que aqui tá nublado hoje, né? Aqui ainda tem pôr do sol aqui, ó. Olha. Tamo no culto do sol aqui, ó. Veja bem. Ah, tá bonito o céu. Aqui demora mais. É o fuso horário, né? O fuso horário é bem distante do que nós estamos, né? É do outro lado aqui, Doutor. Estamos mais ao oeste. Mais ao oeste. É. Eu não sei. Faz sentido. A gente tá mais quente do que aí. Mais quente. É. Aqui tá quente. Tá bem quente aqui. Deixa eu perguntar aí. O Malto mostrou o bolo muito rápido. Não deu nem pra ver os detalhes, Kio. Não deu nem pra sentir o gosto. 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 Deixa nós ver o bolo aí. Vamos ver se ele caprichou. Ele falou que ele ia fazer o bolo dessa vez. Quero ver se ele caprichou. Ei. Rapaz, uma briga aí. Eu sei que dá vontade de outra parede. Viu? Dá vontade de outra parede aqui. A Nicole tá lá, quietinha. Nicole. E aí, irmão? Quer que você seja na casa dos 50? Ele não chegou ainda, né? Ele não vai chegar. É? Ele não chegou ainda? Tá quase. Ali onde tá a Claudinei é a Cássia? É. Onde tá a Claudinei é a Cássia? É, ela tá na casa dele. Da amiga dela. Fala, Nicole. Por favor, fala. Ela só tá parecendo. É o Claudinei de cabelo comprido. O Malto, o pastor de vocês aí, tá na nossa escola aqui. O Délcio. Pastor Délcio. O Adrien tá na escola e na igreja da Nova Rússia. Ele tá ajudando lá. Credo! Mas é, o que história é essa? O Adrien tá se relacionando com o Délcio. Não, eu tô trabalhando. Vem dentro do celular. Vem dentro do celular. Sentido eclesiástico. Sentido eclesiástico, né, Adrien? No sentido eclesiástico. Claro. Também, também. Parabéns, Márcio. Vocês, viu, é? Que outros 50 ainda venham. Viu? Que 50 ainda venham. O Malto disse que a cada 50 anos ele faz uma surpresa, assim. É, a próxima só não sei agora. Cara. Teve um amigo que disse que fazia uma festa de aniversário a cada 50 anos. É por aí. É nessa linha. Nessa linha. Não, mas amanhã nós vamos dar uma volta pra comemorar. Nós vamos até a serra aqui pra gente comemorar. Esses 50 anos. Certo? Ah, é? A pera de roça. Faltou a herdeira falar alguma coisa aí. Herdeira não fala nada. Fala aí, Nicola. Eu acho que o som da Nicola está baixo. Vai dar parabéns pra mãe? Tá me ouvindo aí, não? Irmão? Tá me ouvindo? Tá chovendo aí? Pois é, rapaz. Eu cheguei no 71. Tá difícil de caminhar, viu? Antes eu corri embora, nem conheço. Não tô conseguindo mais. Diz que eu tô no 70. A Nicola está mais prosuída e o som dela não tá funcionando. Cadê o, Nicola? Fala aí com nós aí. Fala com letra maiúscula. Melhor digitar. Grita, Nicola. Grita. Eu tô dando. Ah, agora sim. Libras, Libras. Não dá tão tempo. Libras. Cuidado. Ô, Malto, cuidado com esses símbolos aí. Agora tá dando. Daqui a pouco tu faz um símbolo sem vergonha. Cadê o Kelvin? Rapaz, tem hora que eu fico com esse celular e com a dor que é uma coisa de louco. A pergunta que eu não quero calar. Cadê o Kelvin? Foi aqui. Pois é. A Nicola é feita. Também queria... Não sei. Eu deixei o Kelvin contigo aí, ó. Você é tudo responsável? Deixou comigo. Ele tá... O isolamento social é tão grande que até por Zoom ele tá com medo de pegar. Deve ser. Mais ou menos. Deve ser isso. Deve de ser. Certamente. Ele ficou responsável em buscá-la. Eu não sei o que aconteceu aí. Eu acho que não se conversaram até agora, ó. É isso. Ele sumiu com o carro aqui, ó. Faz um tempo não. Pegou um atalho. É um atalho. Deve ser. Ele foi preparar a serra pro casal aí amanhã. Certeza. Só pode. Só pode ser. Vai ter aquela surpresa que você vai manter, Malta. Aquela surpresa que você falou que vai fazer. Ah, não era pra falar, né? A mãe já viu metade do tempo. É a neve. Vai nevar amanhã, Malta. É a neve. Agora falou, né? Agora já falou. É a neve. Eu combinei com o pessoal. Eu combinei com o pessoal que vai cair. A neve, ó. Ah, tá. Ah, tá. Eles guardaram da última geada que deu. Com o São Pedro, não. Eu combinei com o São Pedro. Tá tudo esquematizado. Já rolou uma propina por baixo dos panos. Entendeu? Você é portão. Tá. Eu só não entendi uma coisa. Por que que o tio Beléu tá numa câmera, o Murilo tá noutra, a Paula tá noutra, tudo dentro da mesma casa? O que aconteceu? Não. Então, tudo obrigado. O Israel suba. Não pode falar em casa. Não pode falar em casa. Não pode. As bicicletas até agora, esperando alguém abrir a porta. O Israel já entrou no carro, já entrou na bicicleta, já entrou no banco, já entrou no mercado. Viu? Se eu subir, vai ter quatro bicicletas quando eu voltar, né? Fugiu de casa, Miseu? Oi? Fugiu de casa? O que que é, Manto? Eu pensei que você tava fugindo de casa aí, porque deixou a família toda pra trás. Não, tava com o Murilo, mas tem duas bicicletas atrás do carro. Como é que eu vou... O Murilo subiu e me deixou. Eu não posso subir, deixa essas bicicletas aqui. Vai se acostumando, viu? Quando eles crescem, é isso mesmo que acontece, tá? Não, mas ele me largou pra ir lá com a mãe. Você não entendeu. Você não entendeu. Ele me largou, subiu correndo pra ir perto da mãe. Viu? Mas essa vila aí não tem perigo, pô. Deixar as bicicletas aí. O máximo que vão pegar é pra dar uma volta e já devolvem. É, é. Não dá pra confiar. Viu? Só pra eu entender, os pontagrossenses dominaram a live do Malta, né? Expulsaram os cataridas, os gaúchos. E ficaram só os pontagrossenses dominando em vários cômodos da mesma casa. Convidei 732 pessoas. Agora eu vou estar aqui. Mas aí, né? Aí tem a máfia, né? Agora sim, agora eu enxergo tudo. É. O Cristiano e a Daniela não puderam porque estão viajando lá pra... Estão lá na divisa do Brasil com a Argentina, não sei pra onde foram. Hoje eu fui no lago do... Foram ver uma cascata, não sei o quê. Olha como... Não há dúvida que eu estou no Paraná, ó. Eles já foram pra lá faz um tempo. Ah, faz tempo? Nós fomos pra Gramado... Nós fomos pra Gramado... O Cristiano me apareceu lá também. Nesse tempo. Dia dos namorados. Eu estou com medo de abrir a porta do guarda-roupa e ele aparecer dentro, cara. O bicho está brincando. Ele deve ter inventado uma máquina do tempo. Ele surge assim, ó. De surpresa. Tanto de pó gloss que ele usa pra não assar, né? De tanto que ele anda, ele mostra. Deve assar, né? É, o dinheiro não está assombrando muito lá. Foi, mãe. Mãe. Mãe, você vai lá embaixo? Ah, dá pra palaxia aí. Eu sei... Só sei que os pontagrosenses dominaram. Eu estou falando muito tipo... 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 Eu ouvi que o pastor é de Guarapuava e ainda completou, né? O pastor é... O pastor é da central de Guarapuava. O pastor é da bicicleta aqui pra amanhã, eu andar de manhã. Da central de Guarapuava. Não esqueça de parar a gravação, que o nível está caindo. Só ficou os pontagrosenses. Daqui a pouco os Catarina não vão entender o que nós vamos falar aqui. Com as gírias pontagrosenses. Ah, eu convidei o Enio a anunciar também, mas não... Eles estão em Laguna, não é? O Enio a anunciar, eu acho que estão em Laguna, né? Não, acho que estão. Viu? Vocês percebem que o Fique em Casa está geral, né? E como se fizesse muita diferença, né? Eu quero ver a estatística de como melhorou a coisa. O Fique em Casa. O negócio de entrar em polêmica, né? Lá no Facebook. O negócio bomba. A Paula ali, tudo bem, ó. Afiada. O quê? Qual era o Fique? Qual era o Fique? É de política, essas coisas assim, ó. O Israel, a Paula ali. Eu parei um pouco. Mas a Paula... Eu parei um pouco. Parei um pouco, porque... Tomava muito tempo as tretas do Face. Daí eu... Eu parei de seguir umas pessoas. Desfiz umas amizades e não tem mais treta. Não vejo mais as bobagens que eles falam. Mentira. Parei, tu. Parei. Parei. Larguei de... Larguei a turma do selo azul ou eu larguei? Vamos acreditar. Vamos tentar. Vamos tentar acreditar aqui. Mas quais são as novas aí de Ponta Grossa? Já que ficou essa ponte aérea aqui agora, quais são as novas aí? Não vai anoitecer nessa cidade, não? Ah! Vai anoitecer. Só pra lembrar, vai ter... Então, eu acho que eu vou fazer uma live de segunda-feira, que é a live do aniversário de casamento nosso, segunda-feira. Pai, onde que você tá? Só vou falar uma coisa, só que se anoitecer aqui em Ponta Grossa, seguindo-me, Zé, corra daí, que tenha... Como que diz o toque de recolher e cuidar? Ah, é? Papai Marcelo não deixa nós ficar muito tempo na rua. Aqui, Pedro... Rolou um abandono ali, ó. Rolou um abandono de filho. Ô, Malto. Fala. Já abandonamos o nosso livro. Eu vou trazer o pijama. Só amanhã, vai. Viu? Ô... Falto Osório, acendeu as luzes da rua, tem que estar em casa. Acendeu as luzes da rua, tem que estar em casa. Lembra do Falto Osório? As famílias tinham essa regra, né? Agora, aqui, o perfeito diz mais ou menos a mesma coisa pra nós. Papai Marcelo disse sem horário pra voltar pra casa. Pai, você tá onde? Tô aqui embaixo, Murilo. Rolou uma solidão aí, ó. Eu senti que rolou uma solidão aí, ó. Ô, Murilo. Ô, Murilo, vai aprendendo aí o Zoom, tá? Pra tu encontrar o teu pai aí, ó. Tem uma ferramenta. Eu sei, eu já sei muito. Eu sou chão de Zoom. Eu tô pra mim. Viu? Paçoada, no Zoom tudo. Ele tá na escola adventista, Malto. Ele só... A vida dele é Zoom agora. A vida dele é Zoom. A gente tem vocês. Paz e sim, né? Ô, Malto, ele tá na escola adventista. Isso quer dizer que o boletim da Paula foi ótimo. Ó, se tu quiseres... O boletim da Paula foi uma maravilha. Murilo, se tu quiseres, eu empresto as nossas... Pra tu assistir o dia inteiro, tá? Tu assiste aí no Ponta Grossa, num turno. Eu te dou as outras. Eu te dou as outras. Eles não podem ver... Eles não podem ver, Malto, o Zoom, mas... Cada um tem um fone de ouvido agora. Viu? Mas as notas da Paula foram ótimo. O Murilo tá muito bom de editado agora. É? É, agora você sentiu o drama do professor, né? O que o professor passa, né? Que ano que ele tá? Viu? Ele tá no terceiro. Viu? Eu vou aparecer na propaganda da escola, viu? Fiz uma entrevista aqui. Vai mesmo, vai mesmo. Ai, gente, já vai. Fiz uma entrevista aqui na... Na quinta-feira. Até emotiva e tal. Vai aparecer no vídeo institucional aqui. Olha aí, velho. Quer ver como que é em Ponta Grossa? Como que é a coisa? Aqui, ó. Não sei, Murilo. Aqui, ó. Chama com... Como que é o negócio? Não, que vilhão. Vai? Aqui já é verão. O que que aconteceu aí, ó? Murilo. Murilo. Chama o vovô ali. Murilo. Chama o vovô para guardar o discurso ali. A gente quase derrubou a ouvida, criança. Meu chapéu. Rapaz, agora no... Estou tomando, minha chele. Cadê aquela chele com a palminha? Viu? Opa, agora. Pedei o vovô. Viu? É que esse celular está... Ô, pai. Vou colocar meu ovo. Ô, pai. Está me ouvindo? Eita. Murilo, chama o vovô aí. Estão falando com você. Gente, olha aqui, ó. Nós já vamos para o banho agora. Olha aqui, ó. Já tem gente querendo tomar banho. Então, boa noite para vocês. Bom vê-los. Bom revê-los. Tchau, lá. Tchau. Tchau para vocês. Olha lá, não vai dar tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Oi, Alan. Oi. Acabou de ver. Opa, Gêne. Ai, ué, que bonitinho. Segurei que eu vou chamar lá. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Boa semana. Beijo para você. Beijo, Alan. Tchau. Vamos fazer mais vezes assim com toda a galera, hein? Legal, né? Legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você apertou o telefone? Tchau, Amorio. Valeu, gente. Tamo indo, Malto. Obrigada. Tudo é bom. Parabéns, Ellen. Se o Malto não entregasse, a gente ia dizer que eram uns 42. Mas já que o Malto entregou, né? Podia ter colocado 40, né? Colocado 40. É, 0,5 ia ficar meio esquisito, né? Ei, passava. O 40 passava. O 40, né? Passava. Passava bem, né? É porque a pessoa olhava e parece um pouquinho mais, mas é, 40, tá. Mas não vai falar, hein, cara. Ela sabe a idade, os quantos anos, meses, semanas e dias e horas que cada um de nós tem. Ela ia entregar, né? Ela ia entregar. Ela não ia deixar. Com certeza. Ela não ia deixar. Ela ia falar. Mas beleza, parabéns, Ellen. Malto, um abraço aí. Nicole, abraço. Tudo é bom. Boa noite pra vocês. O pai tá falando com o microfone fechado. Microfone desligado. Com o microfone desligado, falando lá. Tchau, tchau, gente. Abraço, Malto. Tudo é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa semana, gente. Tchau, Matheus. Boa semana aí. Valeu. Ó, tô comendo meu mandeli. Querem?